Pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva Ficou barulho aí pessoal, mas estou numa rua aqui de chão batido Chegou uma passageira aqui, 4.74 Vamos ver o que vai acontecer, tá gente? 4.74, local aqui é mais ou menos para mais ou menos Não vou identificar os locais Mas vamos ver qual é o porquê que a notinha dessa passageira aqui é 4.74 Tá na rua me esperando, show de bola E aí tá tudo bem, vamos lá Vai pegar uma senhorinha Olá Oi Tudo bom? Boa noite Vamos para... Posso seguir o GPS aqui sem problemas? Ou você tem... Tá mandando ir reto aqui pegar... Pode ser, a Veslau né A Veslau né Sim, sem problemas, geralmente a Veslau é esse caminho Qualquer coisinha é só me dar o toque ali Mas por favor, a Veslau é porque tu sabe que eu tenho que pegar uns caras tão chatos Sério? Tão chatos E eu peço que eles fiquem o que eles fiquem Eles fazem só o caminho deles Eles fazem o que eles fiquem o que eles fiquem o que eles fiquem Avento Muito legal porque foi bastante Depois que começou a pandemia Eu fazia que eu não estou de olho Então eles fiquem o que eles fiquem o que eles fiquem Sim A faturão foi ficando pra pagar Sim Então a gente tá assim Mas eles ainda não dão Mas o legal é que eu entrei um monte de gente, um monte de alívio da carne, muito bacana, assim, acho que 60%, quase 90%, é legal, mas os 10% assim, olha, é muito chique pra entrar, sabe? Uns 10% são pela saco, então? É pelo saco mesmo, porque eu ainda vi que assim, o guri, ele se torna isso pra mim, a gente combina, então ele sabe com que o outro andar, né? Procurando me monitorar, pra mim cuidar a terra, a gente conhece, aí então a gente fala, não é da minha conta, no real, eu tô te falando, me interessa, entendeu? Eu acho assim, sim, eu posso, se eu tenho que escolher a rua, motoristas mal-humorados, então tem pego. Eu acho que sim, é, porque eles querem fazer o trabalho que eles querem, outro dia eu conversando com ele, eu falei, não sei o que, eu não lembro, mas eu só lembro e depois é pra ter pra ele, conhece essa nossa, que ele vem com duas, não? Conhece as outras? É! Sim! 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 Sim, porque já tem que ter o estresse também, já está te acorrecendo, porque não tem motorista, sabe? Sabe? Não tô, entendeu? É que nem eu te tornei, um monte de dinheiro de uma coisa Mas a maioria dos motoristas a gente põe, né? A maioria é, entendeu? E não mistura as coisas, sabe? Às vezes eu fico achando a pimenta E de repente tá com problema em casa, tá com bagudita Aí eu falo, mano, não me interessa É o que é 5 ou 10 minutos que eu tenho que me aturar E eu não sou de falar Eu tô falando que eu tinha que ser legal E achou legal? É, geralmente eu fico quieta Sabe? Eu vejo Eu acredito muito em alma, espírito Sim 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 Então Eu ia pegar um moleque Mas tu sabe que eu conheço bem aqui a região, né? É da onde? Sou aqui da zona sul E mesmo conhecendo bem a região, eu sempre deixo o passageiro Dou preferência pra ele, vamos dizer assim Eu deixo ele à vontade pra escolher o trajeto Mas eu acho que você me deu o ideal sempre com todos Sim Então eu falei, a maioria é bom, né? Aquilo que eu tinha leite A maioria é bom Mas tem umas criaturinhas Que é o que? Vai tu dar o que? Dar 5 estrelas? Dar emojilas? Eu dou 5 e também dá menos Isso mesmo, tem que dar menos quanto... Eu acho assim, se me incomodou, a viagem foi ruim Eu preciso muito Eu preciso do serviço É uma coisa assim, sem ninguém pra vocês eu não posso trabalhar Claro Mas eu vou porque meu filho me leva Pra voltar, entendeu? Eu acho assim, tem que se respeitar Claro Que nem eu peguei um O que é tu? Do que que tu trabalha? O que que tu tava fazendo? O que que tu tava... Como é que tu vai? Ele perguntava pra você? Aham Se eu ia sair Sabe? Sabe? Eu tô perguntando se eu ia namorar fazer alguma coisa a mais Eu senti tão forte assim Não é por aí, entendeu? Sim Por aí É um assunto meio invasivo, né? Aqui é a esquerda Não E aí ele não parava de... Ia ser com a coca banca Aham Aí a gente tava falando Ai, tem que serrego Olha... Assim, o negócio é seco Aham Aí ele falou pra você ser seco Ah, eu acho que ele tinha que precisar puxar de conversa A puxar a conversa... A gente pode falar tanta coisa A gente pode falar bobagem de quanto tempo A gente não dá pra gente A gente puxou Sabe? Entendeu? Eu me senti muito simpatia Eu fiquei incomodada É... Aí ele esqueceu e a gente pensa Pô, a gente podia conversar tanta coisa, né? Sim, imagina Um monte de coisa Você viu, sei lá Não precisava ficar me perguntando as coisas Sim Ah, tá É umas coisas desnecessárias Eu acho demais, sabe? É Só que aí alguém veio assim reclamar Eu fiquei irritada Foi, 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 foi E o que passou Só não deu nenhuma estrelinha Não deu nenhuma estrelinha Não deu nenhuma Se eu desse eu irei reclamar Tá, mas aí Ele ficou na boca Sim Ele tá... A estação do rádio tava numa baixinha Ele me botou numa coisa de igreja Ah, é? Ah, não sei, até aí Eu não sei se ele adivinou, né? Sim E meu tio rádio Eu tive que atorar uma porcaria Eu sou patólica, sabe? Aham Sim Assim, eu assisto esse rádio Eu não sei, eu achei que ele foi muito chato Eu acho que ele fez uma vida Aham E me botou aquele troço naquela rádio de igreja Aham Aham O cara... O cara com esses papos assim, chato E com rádio de... Papo chato e ainda por cima... Não Rádio de igreja Não tem nada pra desculpar Tá? Eu concordo, cara Eu tenho que escutar com tudo Se você não estivesse assim Sim Sabe? A gente podia escutar até futebol Aham 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 Além dos papos dele ser vazio Aham 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 Mas é que eu acho que eu lembro, cara Tem algum lado bom das pessoas legais Aham 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 Eu achei o máximo É eu? Aham Olha aí Aham Aham A série Aham É Aham 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 Vocês sabem, eu ouço, sabe, a recente obrigada, tamanha, tanto fechado, tem ideia de que para desse, faz um troço desse, olha, quebra. Complicado, né? Eu sei que ele precisa trabalhar, mas ele podia ter mais noção do que está falando, do que está fazendo. Com certeza. E outra coisa, essa história de reclamar, eu não gosto muito, sabe? Porque dessa dinheira, é por isso que você não trabalha. Mas, para isso, não tem que ter um pouco de dinheiro. Sim, de bom senso, né? É, eu acho que essa que está funcionando. Eu espero que você tenha gostado da viagem até aqui. Agora que eu estou em dúvida, você pode estar nessa estação no meio. Aqui assim? Pode ser? Pode ser. Só para te mostrar aqui, estou encerrando a viagem, é no dinheiro, né? É dinheiro. R$8,00 por R$13,00. Eu nunca, nunca tomou um apósito. Mas, deixa eu ver. Sabe, então, às vezes, paga a pena. Só para te mostrar, R$8,00 com R$13,00. Estou encerrando a corrida aqui, tá? Cinco estrelinhas para ti. Ai, meu Deus, obrigada. Espero que tenha gostado da viagem. Claro que eu gostei. Não tem problema, não pega depois aí, tá bom? Tem que te dar R$2,00, né? Sim. Foi ótimo. Se todos fossem igual a ti, ia ser bem interessante. Ah, obrigada. Mas eu sei também que tem passageiro achado. Por exemplo, a minha avaliação, a minha guria, se a rei minha, ela é de mãe, só tem R$4,00 e pouco, mãe. A tua média é ruim, tu deve incomodar as pessoas. Ela diz, guia, eu digo, pula, mas eu não abro nem a minha. A tua avaliação é boa, assim, não te preocupa. O problema é que tu deu azar de pegar uns motoristas chatos. Não, mas aí eu disse para ela, ela que viu nela, que me mostrou. Aí eu disse, olha, mas eu mando algum dia, mando um oi, tchau, linda, porra, tive certeza. Mas eu venho sim com ela, disse, é, deixa eu ver. Eu tenho uma nova, aí ela mais nada. Pode ser, daí. Ela tem 32 anos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. O que é que eu vou dizer para vocês, né, gurizada? O que é que eu vou dizer? A passageira, eu fui, por quê? A nota dela, é uma região onde eu conheço, a nota dela é uma nota R$4,74. Não é a melhor das notas, mas também não é uma nota ruim. Ela já sabe que a nota dela é mais ou menos, porque a filha dela já falou para ela. Só que ela conversando comigo, ela diz, ela é uma pessoa que, de repente, mais quieta, ela deu azar de pegar os motoristas, que detonaram a nota dela, né, gente? E aí? Aí quando eu falo para vocês que os motoristas não sabem avaliar, ah, vou, imagina, ela contou várias histórias aqui para mim agora, né, algumas vocês viram aí, de motoristas que simplesmente atenderam mal ela. O outro botou numa rádio de igreja, queria entrar num assunto meio que nada a ver. uma senhora, gente, é uma senhora. Vocês estão vendo. Agora eu estou indo pegar outro aqui, ó, também com nota R$4,78. A Uber me manda tudo, curiosado. A Uber, vocês dizem, o pessoal dizia assim, ah, o Marcelo tem privilégio, só pega nota boa. Não, eu posso escolher pegar nota boa, mas, gente, eu identifico, dependendo do horário, local e para onde eu estou indo, eu sei que a nota baixa é por causa dos motoristas que não sabem avaliar. É muito simples, muito motorista vai lá e detorna a nota dos passageiros. Não é troco de nada. Muito motorista, aí a gente não sabe avaliar e está prejudicando nós mesmos motoristas. Por quê? Que muito motorista deixa de pegar uma boa passageira que nem ela, que é uma boa passageira, vão deixar de pegar uma boa, para pegar, às vezes, uma nota 5.0, uma nota 4.5, ou uma nota que não sabe direito, não entende por causa nenhuma, por causa nenhuma de avaliação, e vai lá e é assaltado. Aí deixa de pegar uma boa passageira como ela, para ser assaltado na mão de um vagabundo, de um marginal. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo para vocês, tem que saber entender como funciona a nota e tem que saber avaliar o seu passageiro. Bom, gente, vamos dar nota 5 estrelas, vamos dar nota que seja coerente, não é aquilo... Ah, não, não gostei da cara dela, dessa passageira, eu vou detonar na nota. Então está aí. O que vocês acharam desse atendimento? dessa situação que eu passei para vocês? Quero que vocês deixem o seu comentário aí, né? Deixe o teu comentário aqui no vídeo. Então é inscrito no canal, já te inscreve no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo. Fora da curva!